E é morrendo que se vive para a vida eterna Do dia 3 para o dia 4, Francisco de Assis faz sua passagem Parte deste mundo para a casa de Deus Nesta noite, do dia 3 para o dia 4, Frei Policarpo também fez sua passagem para a casa de Deus Junto ao dia de São Francisco Amanhã ele estaria conosco celebrando a festa de São Francisco E de manhã cedinho fomos tirá-lo da cama, tinha recém falecido Frei Policarpo faleceu de causas naturais na madrugada do dia 4 de outubro de 2020 Exatamente no dia de São Francisco de Assis Em reconhecimento às suas obras e à sua importância junto à comunidade patobranquense O Conselho Paroquial decidiu prestar uma última homenagem Frei Policarpo foi sepultado dentro da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo Que ajudou a construir local onde celebrou por milhares de vezes a vida Nós faremos o sepultamento do Frei aqui no nosso lado esquerdo da Igreja Onde tem esses vasos de flores O túmulo do Frei A história franciscana aqui e a história desta Igreja se confunde com a história do Frei Policarpo E há histórias que se fundem na construção do Reino de Deus Frei Policarpo continua sendo um sinal que aponta para Deus Eram cem ovelhas que o pastor possuía Eram cem ovelhas que o pastor levou Sucedeu uma tarde que ao contá-las todas E faltava uma, e faltava uma E triste chorou